Você acredita que a partir do momento que você tem uma inflação no campo positivo, a pressão diminui? Então 2023 deve voltar a ser um ano mais normal para os fundos de recebíveis? Sim, sim, sim. É matemático isso. O rendimento é duas parcelas, a correção do mês e o juros do mês. A correção estava zerada ou negativa? Óbvio que o rendimento caiu. Isso foi temporada, isso foi dois meses. Agora deu até um resquício. Porém, passou. Era duas parcelas, foi uma parcela por dois meses. A gente vai voltar a ter rendimentos que são duas parcelas, os juros e a correção monetária. É literalmente matemático isso. Maravilha. E, André, um questionamento que eu acho que é importante da gente fazer aqui. Você tem alguma preferência dentro do seu cardápio entre um fundo só CDI, um fundo só IPCA, um fundo... Você tem alguma opinião mais objetiva com relação a isso? Boa. Sim, sim. É o seguinte. Eu equalizo o CDI com IPCA. Vocês podem fazer uma média... Isso não é geral, tá, pessoal? Cada pessoa tem mais ou menos sua média ou sua preferência, mas eu equalizo o seguinte. Que o CDI é IPCA mais 2. Então, sei lá, CDI mais 5 para mim é IPCA mais 7. Então, um fundo de CDI mais 5 e um fundo de IPCA mais 7 para mim é igual. Eu deixo de distinguir por aí. Eu prefiro volatilidade, eu gosto de volatilidade, então eu tenho uma preferência por IPCA, ponto. Mas nessa sua pergunta, a resposta é não. Não tem diferença nenhuma. Claro que você tem que escolher esse diferencial. Qual, onde você equaliza os dois. Mas depois que você equalizou os dois em termos de retorno, não em termos de risco, é igual. Maravilha. Excelente resposta. Excelente resposta. E aquilo que eu falo sempre, eu repito. Às vezes o André fala alguma coisa que a gente não entende, e eu já passei por isso algumas vezes. A gente não entende na primeira leitura. Aí quando você vai pensar naquilo, eu falo, putz, o que o André falou é na mosca. Gente, um CDI mais 5 e um IPCA mais 7, no final das contas é quase que a mesma coisa. Só que é muito difícil você enxergar isso agora, assim, na sua frente. Você tem que alongar um pouco a leitura. Tá bom. Os fundos de CRIs podem se recuperar um pouco aí, pode voltar a ter os rendimentos mais normais, as cotas podem reagir, etc. Mas janela de emissões, faz uma previsão aí. Pra errar é fácil, é só fazer a previsão. Pessoal, fundo de papel provavelmente só vai emitir perto do VP. E pra emitir perto do VP, eu acho que a janela abre lá por maio de novo. Por que por maio de novo? Porque vai ter o degrau de inflação, vai ter o dividendo, o dividendo vai fazer o pessoal subir, o VP chegou perto. Detalhe, o preço chegou perto com o valor patrimonial ainda rebaixado. Então pode ser que lá em abril a gente tenha um momento em que PVP tá perto de 1, e a janela de emissão se abre. Não está completamente fechada. Nós estamos vendo um ou outro fundo emitindo. Não tá totalmente fechada, mas aquele volume gigante, 6 ou 7 emissões em paralelo, talvez só depois de abril, lá pra maio mesmo. E aí E aí